Olá, bem-vindo ao Prime Station. Um adolescente rico é seduzido por sua bela governanta estrangeira com suas palavras doces e travessuras implicitamente sugestivas, inconsciente de suas intenções subjacentes. Quando as férias de verão começam, Sherman se junta a seu melhor amigo, Philip Moore, no telhado para espionar a irmã de Sherman, Joyce, beijando o namorado em sua festa de formatura. Empolgado, o casal cai na piscina enquanto se diverte com as roupas molhadas. Então, a professora da escola, Senhora Phipps, interrompe o casal, pedindo-lhes que continuem seu caso em particular. Irritados com a perturbação, Sherman e Philly seguem Joyce sorrateiramente enquanto se escondem do lado de fora do banheiro e a observam se despir por uma janela. No entanto, Sherman vê a Senhora Phipps se aproximando, então ele corre, deixando Philly para trás. A sedutora professora confronta o espião adolescente, dizendo-lhe para procurar mulheres apropriadas para sua idade. Então ela o chama de volta para a festa. No dia seguinte, Philly reclama com Sherman sobre o cancelamento das férias de pesca por causa da viagem de negócios de seu pai. De repente, a nova governanta do garoto rico, Nicole Mallow, chama seu jovem mestre. Ela pergunta quando ele vai almoçar, ao que Philly responde que vai comer com o pai no aeroporto. Fascinado pela mulher voluptuosa, Philly diz a Sherman que sua nova governanta é mais jovem do que as que vieram antes dela. Sherman se pergunta se ela vai se dar bem com o jardineiro, Sr. Green, ou o motorista pretencioso. Lester Lewis, que ouve as brincadeiras ofensivas de Philly. Enquanto os dois amigos se afastam do olhar do motorista, Philly afirma que Nicole vai fazer isso com ele. Em seguida, Lester avisa o Sr. Green para evitar o carro recém lavado, mas o jardineiro descuidadamente joga o saco de terra sobre o ombro, sujando o veículo e o motorista pretencioso. Mais tarde, os dois amigos passam a tarde na piscina quando Joyce se junta a eles. Joyce os vê cobiçando, então ela diz para eles brincarem em outro lugar. Sherman joga água nela, fazendo-a ir embora. Depois disso, Sherman compartilha sua aversão por visitar a Nolulu nas férias com a família, em vez de ingressar no acampamento de verão. Ele então dispensa sua antiga governanta, Florence, que lhes oferece algo para comer. Lester, lembrada por Nicole, Philly se pergunta como ela é por baixo do uniforme. No aeroporto, o Sr. Fillmore diz ao filho para ouvir o motorista e cuidar da nova governanta quando ele estiver fora. Enquanto o empresário repreende Lester por manusear sua bagagem descuidadamente, Philly baba para um casal íntimo na frente deles. Voltando à residência de Fillmore, Lester para na entrada dos empregados em vez da frente da mansão, facilitando-o para ele. Irritado com seu motorista pomposo, Philly sai e bate à porta do veículo enquanto caminha até à frente da casa. O menino aprecia sua casa vazia na solidão e se desvia para seu quarto, pegando o elevador particular. Enquanto Philly lê uma revista no jardim, Nicole se aproxima para conversar com ele. Ela pergunta a ele o que a maioria das empregadas fazem nas noites de folga, mas Philly revela que são todas mulheres idosas que costumam dormir. Nicole cruza as pernas em direção à Philly, levando-o a dar uma olhada nela. Ao saber que o adolescente não tem estado perto de mulheres mais jovens, Nicole o provoca por olhar para o vestido dela, então Philly sai envergonhado. No dia seguinte, Philly vê Nicole pedindo a Lester para deixá-la na loja e se apressa para tirar o uniforme. Enquanto espera que Nicole e Lester saiam, Philly examina sua coleção de fotos explícitas em seu quarto. Em pouco tempo, as duas empregadas domésticas vão embora, então o menino travesso vai até o quarto da empregada com uma câmera. Ele vê o uniforme descartado de Nicole, assim como suas roupas de baixo, em suas gavetas. Enquanto isso, no caminho para a loja, Lester pergunta a Nicole quando ela vai se dar bem com Philly, percebendo que eles estão se aproximando. O motorista impaciente a lembra que a viagem do Sr. Filmor é curta, então ela deve cumprir a tarefa antes que ele volte. No entanto, a preocupada governante hesita em tirar a inocência do menino, então Lester a faz pensar que está dando aulas particulares para ele, ameaçando-a a decidir rapidamente. Logo depois, Philly estaciona sua bicicleta ao lado da limusine na entrada da garagem. Lester diz a ele para estacionar em outro lugar, pois os motoristas podem atropelá-lo. Como ele, então Philly permanece, irritado. Naquela noite, Philly e Sherman escalam o muro do jardim até os aposentos dos empregados a dupla travessa se esconde atrás dos arbustos e espia a janela de Nicole com binóculos. Para sua diversão, eles a veem vestir uma camisola, então se aproximam e se abaixam sempre que ela olha para fora. Logo, a governanta apaga as luzes, decepcionando Philly e Sherman. Mais tarde, Lester liga para Philly, que está se retirando para seu quarto. O motorista informa a seu jovem mestre que ele não deve chatear Nicole, já que ela teve um leve ataque cardíaco em seu último trabalho, surpreendendo Philly. No dia seguinte, Philly acorda cedo e se esconde às pressas atrás de um arbusto do lado de fora do quarto de Nicole. O menino deseja capturá-la nua com sua câmera, mas a governanta já está vestida quando abre as portas. Logo, Philly encontra Nicole tomando sol na piscina, então ele se aproxima para ter uma visão melhor. No entanto, ele aciona o aspersor de água, que alarma a governanta, e acidentalmente pisca o adolescente, que cai na piscina em estado de choque. Philly persegue Nicole persistentemente em seu quarto enquanto anda de bicicleta, ansioso para ver seu corpo voluptuoso, mas ele tropeça em um arbusto quando ela o vê. Durante o jantar, a governanta pergunta a seu jovem mestre por que ele não disse uma palavra para ela o dia todo e provoca Philly por tropeçar em sua bicicleta. Mais tarde naquela noite, o menino travesso retorna ao seu esconderijo fora do quarto de Nicole. Quando ele espia a governanta com seu telescópio, a mulher aparece de repente do outro lado, olhando para ele. Peg Philly enfrenta Nicole descaradamente, que o convida a entrar. A mulher sedutora confronta o desejo do adolescente de vê-la se despir, mas Philly finge ignorância sobre suas acusações. Inesperadamente, Nicole manda o adolescente fechar a porta, o que ele obedece, confuso. Quando Philly está sentada, Nicole começa a se despir de forma provocativa, enquanto o filho de seu empregador a encara em estado de choque. A governanta o convida para tocá-la, mas o adolescente extremamente perturbado recusa. Philly também se recusa a ficar com a calcinha e agradece a governanta pela noite quente enquanto ele sai desajeitadamente da sala. Depois disso, Philly vai de bicicleta até a casa de seu amigo e conta a ele ansiosamente sobre sua experiência inacreditável com sua governanta. Sherman o engana por não ter ido até o fim, mas seu amigo o provoca por causa de sua antiga governanta. No dia seguinte, Lester pega Nicole e Philly conversando na lavanderia, mas sai despreocupado. A governanta então garante que o adolescente não se envergonhe da noite anterior e o convida para visitá-la mais tarde naquela noite, abrindo o zíper da calça que ela está passando, insinuando suas intenções pecaminosas. No clube de tênis, o treinador, Jackie Travis, leva seus dois alunos à quadra enquanto os avisa sobre espiar os vestiários femininos novamente. Sherman repreende o treinador e provoca Philly sobre a possibilidade de se meter em sérios problemas após o incidente com sua governanta. Então, a dupla joga tênis enquanto brinca sobre suas travessuras travessas. Travis observa os jovens jogadores quando uma mulher na outra quadra distrai Philly, que perde a bola. Mais tarde naquela noite, Philly vê Nicole tomando banho na banheira de seu pai. A sedutora o convida para lavar as costas, ao que a adolescente obedece. No entanto, ele fica extremamente perturbado e sai da banheira. Nicole o segue e pede desculpas, mas Philly se recusa a dormir com ela. Em vez disso, Nicole dá um beijo de boa noite nele, fazendo Philly entrar em pânico e ir embora imediatamente. No dia seguinte, Philly compartilha os eventos da noite anterior com Sherman enquanto puxa para fora da piscina. Philly admite que sentiu o peito da mulher com os cotovelos, então seu amigo conclui que Nicole é uma prostituta. Enfurecido com o julgamento de Sherman, Philly defende sua governanta, dizendo que muitas pessoas tomam banho com outras, como as casas de banho públicas japonesas. Ao ouvir isso, Sherman acredita que seu amigo está se apaixonando por sua governanta, o que Philly nega. Então, Sherman afirma que Philly deve tocar o peito de uma mulher em um encontro para que conte como segunda base. Logo, Philly e Nicole assistem a um filme de comédia no cinema. Quando o adolescente estende a mão sobre o ombro da mulher, Nicole a segura sobre o peito, cumprindo a missão do adolescente de chegar à segunda base. De repente, Joyce e seu namorado sentam-se na fila de Philly. Ela vê uma mulher com um amigo de seu irmão, que retira a mão, divertindo-a. No caminho para casa, Philly fica com Nicole enquanto Lester balança a cabeça no banco do motorista, então o adolescente fecha a janela para ter privacidade. Quando os amantes chegam em casa, o telefone toca, então o filho atende a ligação de seu pai. Phil Mori pergunta pela governanta, mas Nicole recusa silenciosamente, então a adolescente diz que está no banheiro. Ao mesmo tempo, Nicole faz cócegas em Philly, fazendo o senhor Phil Mori se perguntar por que seu filho está rindo. Na outra linha, uma mulher na cama do empresário o atrai de volta para a cama, então o senhor Phil Mori se despede do filho e encerra a ligação. Depois, Nicole puxa Philly para um beijo e o leva para seu quarto enquanto Lester os observa. Antes que os amantes continuem seu caso íntimo, Philly esclarece que não sabe como começar e afirma que respeita a sedutora. Oprimido por sua paixão, Philly diz que está pronto para se casar com ela. Surpresa! Nicole explica que os casais só se casam se se amarem, então Philly confessa seus sentimentos. Quando a mulher não retribui o carinho, o adolescente assume que ela está zombando dele e sai furioso. No dia seguinte, Sherman fica chocado ao saber da repentina proposta de casamento de seu amigo. Ainda assim, Sherman acredita que a jovem governanta é uma prostituta, enfurecendo Philly, que empurra seu amigo para a piscina. Durante todo o dia, o adolescente mal-humorado ignora deliberadamente sua governanta. Eventualmente, Philly pede desculpas a Nicole por seu comportamento infantil e se reconcilia com um beijo. Mais tarde naquela noite, os dois amantes se preparam para um encontro em que Philly envia um buquê para Nicole. Então, Lester leva com desdém o casal a um restaurante requintado para o pedido do jovem durante o jantar. O adolescente oferece de forma assertiva o que sua namorada deseja e fica com ela apaixonadamente. Quando o garçom oferece insistentemente mais do cardápio, Philly pede a conta com impaciência, pois não consegue tirar as mãos de Nicole embaixo da mesa. Depois disso, os amantes continuam sua intimidade no caminho de casa, para o qual Lester sorri enquanto seu misterioso plano persiste. Chegando ao quarto de Nicole, Philly declara seu amor mais uma vez quando eles começam uma noite acalorada. No meio disso, a mulher de repente se contorce e fica inconsciente, pensando que ele a matou. O preocupado Philly corre para pedir ajuda ao motorista. Sem o conhecimento do adolescente choroso, Nicole apenas finge estar morta ao abrir os olhos. Lester encontra o adolescente frenético e corre para o quarto da governanta. O motorista suspeito verifica o pulso da mulher e declara que ela está morta. Philly acredita que ela faleceu por causa de seu coração fraco, então Lester chama a polícia pelo telefone. Assustado com o que pode acontecer com ele, Philly impede o motorista de revelar seu crime e o ajuda. Então, Lester sugere que eles devem começar a cobrir o corpo com um lençol. Em seguida, o motorista retira todos os alimentos congelados do freezer e os dois ajudam a colocar o corpo dentro para que não apodreça. Então, Lester sugere que eles movam o corpo da governanta para outro lugar para que o senhor Filmore não encontre um cadáver congelado em seu freezer. Seguindo as instruções do motorista, Philly cava diligentemente uma cova no jardim onde colocaram o corpo de Nicole. Sentindo-se culpado, o adolescente deixa flores no túmulo da amada. No dia seguinte, Philly encontra o túmulo vazio. Então ele relata a Lester, que acredita que ele está apenas pregando uma peça nele. Então, o senhor Green bate na janela e entrega ao jovem mestre uma carta que encontrou no jardim de flores. A misteriosa carta pede um resgate de 10 mil dólares para devolver o corpo desaparecido de Nicole. Sem escolha, Philly foge para dentro do escritório de seu pai com Lester. O adolescente hesita em roubar dinheiro do senhor Filmore, mas o motorista lembra do que a polícia pode pensar quando o cadáver for entregue a eles. Antes de abrir o cofre, Philly pede a Lester para se afastar, mas o homem dá uma espiada de qualquer maneira e elogia seu jovem mestre por encontrar o dinheiro. Logo depois, Lester se retira cautelosamente para seus aposentos, encontrando uma Nicole muito viva em seu armário. Alarmado com a presença dela, Lester diz a ela para voltar ao hotel onde está hospedada após sua falsa morte. No entanto, Nicole se recusa, dizendo que Philly não merece o tormento emocional que está passando por causa dela. Pensando que a governanta gosta do menino, Lester agarra pelo pescoço e ameaça denunciá-la como imigrante legal e criminosa por seduzir ilegalmente um menor. Enquanto Philly observa sentimentalmente seu reflexo na piscina naquela noite, ele de repente vê Nicole ao lado dele. Apavorado, o adolescente foge, mas a governanta o impede. Nicole pede desculpas por fazê-lo acreditar que a matou e explica sua situação sobre as ameaças de Lester. Apesar de sua consciência sincera, Philly revela que perdeu a confiança dele, então Nicole se oferece para se entregar. No entanto, o adolescente apaixonado se recusa a ver sua amada presa. Em vez disso, ele pede a ajuda dela para devolver o dinheiro de seu pai de Lester, sobre o qual Philly está planejando entregando-se a seus sentimentos apaixonados. Philly admite que sentiu falta de sua amante e a abraça em reconciliação. No dia seguinte, no clube de tênis, Nicole informa a Travis sobre a chantagem de Lester e pede que ele finja ser policial para assustar o motorista desprezível. Inicialmente, o instrutor de tênis se recusa, mas Nicole se oferece para assistir a um filme explícito com ele naquela noite a seu favor. Depois disso, Travis visita a residência de Phil Mori como policial e invade. Apesar do protesto de Lester arrogantemente, a falsa polícia interroga o motorista atrapalhado sobre o assassinato de Nicole, que Lester afirma estar vivo e foi para Tucson depois de deixar o cargo de governanta. No entanto, Travis continua sua investigação fraudulenta e invade o quarto de Lester com Philly. Ele encontra um manequim no armário, uma mala de viagem e uma sacola com as roupas de Nicole. Perturbado, Lester oferece uma bebida ao policial quando Travis encontra o vestido ensanguentado da governanta, que o acusado afirma ser apenas molho de tomate. Para concluir sua investigação, Travis revela que não acredita em nada que Lester disse e o rótula como o principal suspeito do assassinato de Nicole. Desesperado para provar sua inocência, o motorista afirma que a mulher está em outro lugar, então Travis lhe dá duas horas para provar que ela está viva. Antes de sair, o oficial de fraude avisa Lester sobre a fuga e o joga no chão, enquanto Philly se diverte com a forma como o motorista pomposo tolera isso. Mais tarde, Lester suborna o hoteleiro sobre o paradeiro de Nicole, então o homem revela que ela foi para Tucson, assim como o motorista disse a Travis. Enquanto isso, Philly busca sua amante escondida no galpão de vasos de Sherman e a informa sobre a situação. No entanto, Nicole acredita que Lester vai fugir, então Philly rapidamente pega emprestado o carro de seu amigo infelizmente. Nenhum deles sabe dirigir, então Sherman assume o volante e desvia desajeitadamente na estrada até a casa do motorista, poupando por pouco um guarda de trânsito e outros veículos. Ao mesmo tempo, Lester recupera o dinheiro roubado de uma panela em sua bolsa para escapar. Quando ele está prestes a sair da garagem, ele implora ao Sr. Green para tirar seu caminhão do caminho, mas o jardineiro dirige para trás sobre ele e sai lentamente. Bem na hora, o trio chega quando Lester sai correndo. Nicole pede ajuda ao Sr. Green e se junta a ele em seu caminhão. Enquanto isso, Travis passa pelo motorista em fuga e o persegue. Muito depois, Lester chega ao aeroporto e corre para seu voo, mas o Sr. Phil Moro vê. Recém-chegado de sua viagem, o empresário repreende o motorista por estar atrasado pouco antes de Phil e Nicole chegarem. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando, assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!